Olá, começa agora aqui pela TV Grande do Sul do programa Dourados, do programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber um médico muito conceituado aqui da nossa cidade que tem 45 anos de experiência no ramo da medicina e eu estou falando e quero apresentar para vocês do Dr. Jorge Takimoto. Como vai, doutor? Olha, graças a Deus, muito bem. Cheio de agradecimento com a sociedade douradense e o povo sul-mato-grossense. Dizer que sou um homem realizado politicamente, administrativamente, principalmente, pessoalmente. Um homem realizado que consegui todas as conquistas que um ser humano poderia. Dizer que também trabalhei e dei a minha contribuição da minha maneira para essa sociedade digna de receber todas as benéficas por minha parte e dar todas as benéficas da parte da sociedade sul-mato-grossense para esse médico que sempre trabalhou em prol do povo dona douradense. E 45 anos, doutor, não são 45 dias, 45 meses, né? Por aí a gente já nota a sua paixão pela medicina. Olha, o médico morre médico. Jamais deixarei de exercer a minha profissão. Uns acham que eu estou desatualizado, porque sou idoso, tenho 73 anos de idade, 45 anos de clínica, não tenho voltado à faculdade constantemente. Então, sou médico, assim, da prática médica, do contato direto com o paciente. Entretanto, tenho uma vasta experiência clínica que sempre me acompanhou. E essa experiência faz com que eu consiga dar os diagnósticos com a ajuda dos exames laboratoriais hoje. Uma vasta quantidade de exames que conclui, junto com o meu exame clínico, o diagnóstico que é o mais importante para o paciente que estiver ao meu lado. E, na verdade, doutor, quando o senhor fala de 45 anos, é muita prática, né? Então, vão surgindo novas doenças, a tecnologia está aí, mas também aquilo que deu certo em 45 anos vai continuar dando, né? Então, acho assim, a pessoa que pensa que os seus estudos estão ultrapassados, nada, você é uma pessoa que só tem a contribuir com a saúde da população por sua vasta experiência. Parabéns! Obrigado! Eu queria, para os jovens médicos, dizer o seguinte, que a maneira de examinar o paciente de 50 anos atrás é a mesma de hoje. A gente aborda o paciente, conversando muito com o paciente, fazendo com que o paciente sinta que do seu lado estará sempre, sempre um médico que trata-o com muito amor. Primeira coisa é o relacionamento médico-paciente. Se o paciente não tiver confiança absoluta no amor, no carinho, na dedicação que o profissional está passando para ele, ele, logicamente, não sairá satisfeito daquele consultório. Então, primeiro, é o relacionamento médico-paciente. Segundo, é o exame clínico, importantíssimo. Pressão, coração, abdômen, todo o exame clínico e físico completo. E, terceiro lugar, os exames laboratoriais essenciais. Não aquela quantidade de exame que um grande número de colegas pede, ou que o paciente, por intermédio da internet, já traz um cabedal de exame para que o médico possa receitar esses exames. Então, existe nesse relacionamento um antagonismo entre o paciente, que já vem com os exames, exigindo que o médico peça, e o médico que quer primeiro examinar para depois pedir os exames. E até porque, doutor, a situação está muito crítica, não só em Dourados, mas no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E a maioria da população, essa é a grande verdade, não tem um convênio à sua disposição. E se ela vai no médico já, e o médico pede uma bateria de exames, como que uma pessoa, um assalariado hoje, consegue fazer tantos exames assim? É difícil, na verdade? Olha, isso é o... A saúde é o pior problema que existe no Brasil. Morrem diariamente centenas de pessoas no Brasil sem diagnóstico, sem saber do que morreu. Eventualmente, a televisão filma um óbito ou fala de um óbito escandaloso, que morreu sem saber, sem atendimento médico. Mas dentro dos hospitais, centenas de pacientes morrem nesse Brasil sem diagnóstico. Por quê? Existe uma superlotação em hospitais, existe uma falta de médicos capazes e existe uma falta de equipamento e estrutura médica para que o médico possa chegar a um diagnóstico. Então, a saúde do nosso país não será presidente Dilma com essa política que irá resolver e nem ajudar e muito menos melhorar. O governo da Prefeitura Municipal de Dourados faz a parte dela, essencialmente, só a parte dela. O governo do Estado também faz e o governo federal, que é o grande responsável constitucionalmente pela saúde do nosso país, faz quase nada. Então, eu não acredito. Essa presidenta da República tem que parar com obra, parar com recurso político, com propaganda e investir o dinheiro seriamente para fazer uma política de saúde, não fazer política com a saúde, e fazer uma política de saúde com transformações básicas e inclusive na Constituição para que nós possamos ter uma saúde digna para o povo brasileiro. Seria muito bom, né, doutor? Porque a gente vê que não só o povo de Dourados, mas é uma questão nacional, a saúde está muito defasada, a gente acompanha pelos noticiários como que cada dia está piorando a situação e o pior de tudo é não ver uma luz no fim do túnel, né? Olha, vou exemplificar alguns casos. Tem casos de pessoas que sofrem uma fratura no município de Deodápolis, Deodápolis, vizinha nossa. E muitas vezes tem que ir para aqui da Uana, tem que ir para Paranaíba, tem que ir para Campo Grande, porque está lotado aqui em Dourados. Aquele paciente humilde, aquele nosso irmão pobre que necessita ser tratado é que sente na pele. Porque muitos de nós temos os nossos convênios, somos privilegiados, temos os nossos convênios. Entretanto, aquelas pessoas que dependem exclusivamente do SUS, esse fatalmente não terá um tratamento digno de ser humano. Então, a presidenta da República, que é a maior responsável pela saúde do nosso país, tem que debruçar sobre a saúde, mudar a política de saúde. Eu não gosto tanto de falar da saúde, eu gosto de tratar do paciente. Mas isso me deixa irritado, me deixa nervoso, porque é impossível a presidenta da República não saber o que está ocorrendo com a saúde no nosso país. É importante que ela venha também sentir, como eu sinto, como muitos colegas sentem, o grave problema dos traumas acidentais, dos acidentes, das doenças sazonais, como a dengue, as molestias infecciosas, principalmente na criança. O idoso hoje, o idoso hoje, a maioria do idoso, ele morre sem saber do quê. Porque não tem diagnóstico e a maioria do idoso sofre do quê? De solidão, falta de diálogo, falta de amor, muitas vezes, não pelos filhos, porque os filhos muitas vezes estão em outras cidades, estão longe, têm cuidado dos seus próprios filhos. Então, o idoso hoje, que tem mais, somos mais de 20% da população brasileira, somos idosos, esse fatalmente terá a sua velhice muito triste e, quiçá, essa presidenta não olhe um pouco por eles, para que eles possam ter uma morte digna. Porque o idoso hoje, principalmente, com a demência, com o Alzheimer, com doença de Parkinson, uma série de doenças neurológicas que atacam o idoso, câncer de próstata, tumor de próstata, tumores ósseos, várias patologias do idoso, sem falar nos acidentes cerebrais, vasculares. então, a presidenta tem que olhar para esse contingente de idoso e falar, tenho que melhorar a situação deste velho, não é só fazendo asfalto, tapando buraco, duplicando as rodovias, é que iremos melhorar as condições de saúde da nossa população. A presidenta tem que fazer uma política de saúde. e eu tenho trabalhado, e eu tenho trabalhado na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e também pedido para o deputado federal, Wander Lobé, que é meu parceiro em Brasília, para que nós, aqui no Mato Grosso do Sul, façamos uma experiência proporcionando o quê? Uma loteria da saúde. 15, então, essa loteria da saúde, o dinheiro que o cidadão douradense apostar, retira aquela porcentagem do prêmio, o resto ficaria para o município de Dourados para equipar, consertar e reformar os hospitais, esse dinheiro ficaria aqui em Dourados, entendeu? Então, a população iria apostar nessa loteria da saúde, entendeu? Então, nós poderíamos fazer um teste no estado do Mato Grosso do Sul. Se fizer em São Paulo, fatalmente, o estado de São Paulo irá abarrotar de dinheiro e tratar os seus doentes com mais dignidade. E nós, aqui, teríamos esse dinheiro para a prefeitura gerir esse recurso, não para pagar médico, médico, porque existe dinheiro para pagar médico, mas, principalmente, para melhorar as condições hospitalares, melhorar as condições de exames e reforma e equipamento hospitalar. Esse seria um pedido. O outro pedido, existe Bolsa para tudo, Bolsa Família. Deveria instituir a Bolsa Saúde, que é um recurso exclusivamente para a saúde. 20, 30 reais para cada cidadão que necessita ou para cada cidadão, cada município, munícipe de Dourados. Então, receberia 20, 30 reais por mês e o governo federal repassaria para a prefeitura. Então, esse recurso seria aplicado exclusivamente para a saúde. Eu acho que a saúde é uma coisa muito cara porque a vida é a coisa mais importante do ser humano. Então, o governo tem que aplicar na vida do cidadão brasileiro por intermédio da saúde. Nossa Constituição fala assim, olha, Rose, todo cidadão brasileiro tem direito de uma saúde digna. Nós sabemos que todo cidadão brasileiro tem uma saúde indigna. Essa que é a verdade. É uma pena que o nosso país esteja nessa situação e a gente vê cada dia não só os idosos sofrendo, mas toda a faixa etária que precisa de recursos médicos. Doutor, então, nós vamos para um rápido intervalo, depois a gente continua esse bate-papo muito interessante, mas eu quero te convidar a conhecer a farmácia San Lucas que fica ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, que vende medicamentos com procedência, medicamentos com qualidade, com os melhores laboratórios do Brasil e do mundo e você vai encontrar também perfumaria e suplementos. Então, não deixe de fazer uma visita na farmácia San Lucas. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família do Ouradense e hoje num bate-papo muito legal com o doutor Jorge Takemoto, uma pessoa muito experiente na medicina e a gente abordou no primeiro bloco um assunto muito interessante que é a saúde do povo brasileiro. Doutor, nós comentamos várias falhas que tem na saúde, que precisa ser feito, que precisa ser melhorado, mas também qual o seu ponto de vista com relação a criar novas faculdades, que a gente vê aqui em Dourados, tem uma universidade. Você não acha que seria um caminho também interessante? Olha, o Ministério da Educação, ela aborda o ensino médico sobre várias óticas que, a nosso ver, é uma ótica errada para o Mato Grosso do Sul. Essa política do Ministério da Educação poderá ser aplicada numa cidade grande, num estado habitado como o estado de São Paulo. lá nós temos várias faculdades de medicina. Mato Grosso do Sul, por exemplo, para nós implantarmos outra faculdade de medicina em Dourados, porque nós já temos uma faculdade federal, nós não temos condições de trazer outra faculdade pública por enquanto para cá. Nós só poderemos trazer uma faculdade particular, no caso, seria para Ponta Porã que tem mais de 100 mil habitantes e tem uma distância de Dourados de mais de 100 quilômetros. Então, a cidade tem que ter mais de 100 mil habitantes e a distância entre uma faculdade e outra teria que ser de 100 quilômetros. Baseado nisso... Mas por que Ponta Porãe não Dourados? Porque nós já temos uma faculdade de medicina aqui. Então, baseado nesse critério, nós estivemos no Ministério de Educação junto com o deputado federal Vanderlober e junto com o governador André Putinelli, que é um adepto por escolas médicas, estamos trabalhando para que o Ministério mude a lógica ou a estratégia de nova faculdade de medicina. eu prego que Dourados tem necessidade e deve trazer outra faculdade de medicina. Eu acho que o governo federal e o governo do estado não tem recurso para fazer uma faculdade pública aqui em Dourados. Como o governador André Putinelli está fazendo um hospital regional que terá até 250 leitos, será um excelente centro de aprendizado médico. Nós estamos tentando trazer, quebrando essas arestas no Ministério de Educação, tentando trazer uma faculdade particular para Dourados. Por que particular? Porque o estudante hoje tem o financiamento da caixa econômica, então ele pode estudar sem pagar. A faculdade particular ela é super organizada, ela é diferente da faculdade pública que um grande número de faculdade pública tem uma gestão com interferência política e o ensino não pode ter interferência política. O ensino tem que ter um ensino de capacitação e de qualidade e uma faculdade particular iria trazer uma concorrência para Dourados com a faculdade pública e a faculdade privada. O docente da faculdade pública poderia lecionar na faculdade particular, teria um ganho a mais e entre os alunos iria ocorrer um intercâmbio para melhor formação e com duas faculdades de medicina nós poderíamos pensar num convênio com uma outra faculdade de outro estado e trazer os médicos residentes de fora e fazer uma residência médica aqui também no Mato Grosso do Sul e em Dourados. Então, com isso nós teríamos também uma faculdade de fisioterapia, uma faculdade de odontologia, uma faculdade de psicologia, um hospital psiquiátrico tão necessário para Dourados, entendeu? Uma urgência em psiquiatria, construção desse hospital psiquiátrico, não para deixar o doente a vida inteira lá, mas deixar o doente na emergência, na urgência dentro desse hospital. Então, são as grandes falhas que existem nesse setor em Dourados e no Mato Grosso do Sul. Então, eu quero trabalhar neste mandato, posso não ser vencedor, mas quero trabalhar nesse mandato junto com os deputados federais e a senadora eleita por nosso estado para que haja realmente nós consigamos uma faculdade de medicina e ciências humanas aqui para Dourados ao lado do hospital regional que será construído pelo governo do estado e também com o recurso do governo federal. Agora, doutor, eu só queria sair um pouco desse assunto e eu queria falar sobre as doenças do verão. Nós estamos agora entrando em dezembro, chega o verão bem forte e muitas doenças começam a surgir nesse período do ano. Por exemplo, a desidratação é uma delas, conjuntivite, dengue, né doutor? O que as pessoas podem fazer para prevenir essas doenças mais comuns agora no verão? Primeiro, a dona de casa principalmente tem que tratar tratar não, viver constantemente com a criança e higiene perfeita. Certo. Alimentar com alimentação super sadia, hidratar bem essa criança e tomar os cuidados necessários principalmente na hora de hidratar essas crianças. A infecção, a desidratação que é o vômito e a diarreia que chama dispepsia clinicamente dispepsia, alteração do aparelho digestivo ocorre principalmente por dois fatores. Primeiro, a contaminação alimentar. Chega o final de ano também é mais comum, né? Exatamente. contaminação alimentar que provoca a infecção bacteriana por bactéria. Certo. Então, esse é um tipo de tratamento. Hidratação, levar ao pediatra urgentemente. E existe a infecção virótica provocada pelos rotavírus que causa para o paciente muita febre, uma diarreia severa. então, é importantíssimo que com duas ou três defecar, quando a criança defeca duas a três vezes líquida ou semi-líquida é um sinal de alerta para que ela leva urgentemente ao pediatra e principalmente comece a hidratar. E se tiver vômito é mais rápido ainda ela deverá encaminhar esse paciente para o pronto-socorro ou para o pediatra. No setor de criança a desidratação é gravíssima podendo levar a óbito dependendo do grau de desidratação. Então, tem que ser acudida rapidamente ou no posto de saúde ou no consultório de qualquer colega ou no pronto-socorro hospitalar. Quanto ao idoso nesse período ele normalmente pode contrair as doenças pulmonares nesse período. Por causa do calor intenso ele dorme descoberto ele não se cuida ele toma líquido demais ele fica sem agasalho então pode ocorrer essas pneumonia e broncopneumonia constante no idoso. então o idoso também nesse calor ele tem que tomar cuidado com a alimentação mas principalmente se cuidar de ventilador ar-condicionado e tratar da sua higiene perfeitamente para que ele não possa contrair nenhum tipo de moléstia infectocontagiosa nesse período. Agora a dengue que é uma das gravíssimas doenças virótica existente nesse período a responsabilidade disso vem geralmente do poder público Dourados o ano passado escapou foi uma medicina preventiva que a Secretaria de Saúde tomou todos os cuidados para que não ocorresse uma epidemia de dengue creio que esse ano também com essa medicina preventiva não iremos presenciar surto de dengue em Dourados que é realmente uma moléstia gravíssima com sequelas graves e que pode levar a óbito quando você se referiu ao idoso e as crianças pelo fato de as crianças terem menor idade e o idoso maior idade eles têm menos anticorpos que uma pessoa comum assim uma faixa não a criança até tem bastante anticorpos em formação agora o idoso já é depauperado já é desgastado já tomou já a imunologia do idoso já está bastante abalada devido a alimentação devido a falta de exercício devido a vida praticamente inativa então esses pacientes independente da falta de defesa sofre demais de dores articulares o problema de pressão de hipertensão arterial problema cardíaco problema pulmonar porque o idoso de hoje foi o fumante de ontem e esse fumante de ontem traz uma cicatriz pulmonar muito grave quando eu tinha hospital hospital São Luís nós internávamos vamos supor uma base de 30 40 internos adultos homens 45 a 50 por cento era por problema pulmonar de sequela de cigarro a quantidade de patologia que apresentava o fumante era uma coisa assim estarrecedora hoje em dia já o jovem diminui o fumo mas o idoso de hoje foi o fumante de ontem então ele ainda apresenta muito problema pulmonar e a sequela desses problemas do cigarro leva hoje a pneumonia broncopneumonia enfisema pulmonar bronquionite bronquiectasia são patologias pulmonares proporcionadas exclusivamente pelo cigarro e o cigarro é tão complicado e tão grave doutor que eu conheço uma pessoa bem próxima da família que ela fumou por 30 anos e aí um dia o esposo dela ficou doente e foi levado ao hospital e aparentemente eram problemas respiratórios quando aí o marido dela nunca tinha fumado aí quando o médico tirou uma radiografia do pulmon falou nossa o senhor fuma muito o seu pulmon está preto ele falou não eu nunca fumei ele falou não o senhor fuma sim porque está aqui na radiografia ele falou não nunca fumei aí ele falou tem o senhor convive com alguém que fuma muito assim próximo do senhor ele falou minha esposa fumou o dia todo ela fumava na época duas carteiras de cigarro por dia e segundo o médico falou que o pulmão dele estava preto só de estar perto o médico muitas vezes expressa de uma forma quando a gente faz um raio x de tórax o pulmão tem que estar preto se ele tiver branco é sinal que ele está com pneumonia ou está com condensação pulmonar então o pulmão tem que estar preto então o doutor ele deve ter expressado da seguinte forma o teu pulmão está mais preto que o normal quando está mais preto que o normal é sinal que existe um enfisema pulmonar entendeu então está mais preto que o normal essa é a situação dos fumantes passivos das mulheres que não fumavam antigamente e o marido de madrugada depois de um amor que faz que é fumar um cigarrinho e fuma de manhã cedo antes de levantar fuma de manhã cedo depois do café fuma antes de deitar fuma então esses os antigos fumavam demais 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 e não tinham noção do perigo e eu sou da época daquele que era fumante 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 isso é triste e esse e então o pulmão dessas pessoas realmente ficava um pretinho é porque era ele é hiperventilado quando ventila demais então ele fica preto na radiografia então o médico fala assim puxa seu pulmão está preto e a pessoa mantendo porque está preto porque né na verdade então fica a dica aí para quem fuma que comece a prevenir né começa a deixar o hábito e não é difícil deixar né doutor só tem força de vontade né já existe medicamentos também não existe já existe há muitos anos existe mas esse é um vício relativamente grave o pessoal não atina para esse problema na realidade nós teríamos que multar vai exterminar severamente severamente as indústrias do fumo porque eles proporcionam para o nosso país um gasto na saúde pública inimaginável porque quem fuma fatalmente uma grande porcentagem irá morrer de câncer com certeza absoluta essa indústria do cigarro deveria custear o governo pagando tratamento para aqueles nossos irmãos que morrem com câncer devido ao cigarro porque o cigarro que a nicotina é o alcatrão do cigarro é que causa o câncer pulmonar então um grande número para não dizer a totalidade apresenta câncer pulmonar câncer brônquico por causa do cigarro e a indústria farmacêutica e o governo pensa em liberar maconha isso que é o pior né então pode liberar maconha mas proíba o cigarro porque o cigarro na minha ótica é pior que a maconha por quê? porque causa tantos transtornos respiratórios bronquite bronquioite asma enfisema bronquiectasia e principalmente o câncer pulmonar então eu acho que deve nós devemos trabalhar para exterminar a indústria do cigarro aqui no Brasil isso não vai ocorrer é um sonho de um médico que fica sonhando de olho aberto mas é é é é é você vai no hospital do câncer você vai perceber a quantidade de câncer de pulmão que existe no povo brasileiro é uma tristeza né bom doutor agora a gente quer conhecer um pouco mais quem é Jorge Takimoto eu sei que você já tem além da sua vasta experiência na medicina 45 anos eu estou repetindo aqui porque alguém pode ter chegado agora ligado à tv e não ter escutado o início da conversa mas o doutor Jorge Takimoto tem 45 anos no rão da medicina atuando aqui em Dourados prestando um atendimento de qualidade a todos seus clientes mas ele também tem uma carreira pública muito bonita né doutor você já foi vice-governador conta aí pra gente eu comecei a venda pública aqui sendo vice-prefeito do ex ex-salvoso prefeito Luiz Antônio Álvares Gonçalves é lembra em que ano foi ou foi? eu não lembro mas foi em 80 e pouco fui vice-prefeito durante 4 anos fizemos um trabalho modesto não foi um grande trabalho político-administrativo porque naquela ocasião nós viemos nessa administração do Luiz Antônio quando eu fui vice-prefeito nós substituímos um grande prefeito aqui que foi o deputado Zé Elias Moreira ele fez um excepcional trabalho na prefeitura municipal de Dourados e o Luiz Antônio vinha de outra área da área de educação não tinha aquela agressividade política de fazer 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 era um homem muito simplório pé no chão não fazia nada demais não endividava a prefeitura pagava seus funcionários corretamente certinhos mas fez apenas o dever de casa não foi um político impetuoso arrojado não fui vice-prefeito dele quando após dois anos de vice-prefeitura aí me convidaram para que eu fosse vice-governador e eu representava um partido o PFL e o candidato a governador doutor Marcelo Miranda era do PMDB e houve uma coligação entre o PMDB e o PFL e eu fui o escolhido do nosso partido para representar o PFL na chapa majoritária do Marcelo Miranda então na ocasião Dourados ainda engatinhava politicamente e aí naquela ocasião nós conseguimos com o governador Marcelo Miranda trazer a vice-governadoria para Dourados então o escritório da vice-governadoria foi instalado em Dourados para que eu recebesse os projetos dos municípios da Grande Dourados e do Conissum e levasse para o governador esse governador nos deu oportunidade para que houvesse uma abertura política para o para essa região e assim foi feito fiz um trabalho político saudável trouxemos muita coisa para Dourados por exemplo o conjunto Isidio Pedroso a escola japonesa a água essa água que a Sanessu usa até hoje captada no Rio Dourado foi na época do governador Marcelo Miranda que abasteceu de água praticamente 85% da população naquela época então o governador Marcelo Miranda foi um homem muito objetivo ele construiu o fórum aqui de Dourados então foi um governador muito atuante e eu como vice-governador politicamente atuava ao lado dele e aprendi demais com o termo de mandato de vice eu fui eleito deputado federal e fui para Brasília trabalhar os projetos aqui para nosso estado muito se falou no saudoso Ari Artusi o ex-prefeito de Dourados entretanto aquela Perimetral Norte que o Ari Artusi trabalhou tanto para construir quem trouxe a ideia da Perimetral Norte e o primeiro recurso para a construção da Perimetral Norte foi o deputado federal Jorge Taquimoto trouxe o recurso as pessoas muitos nem sabem nem ninguém sabe pouca gente sabe Braimelo sabe o ex-prefeito Braimelo sabe muito bem disso e o ex-prefeito Humberto Teixeira também sabe muito bem porque ele sofreu e ajudaram iniciar essa obra então a Perimetral Norte desde 1992 eu trabalhei pela Perimetral Norte que foi executada no governo do André Putinelli em 2012 é verdade entendeu então há 10 quase 20 anos atrás eu já sonhava com a Perimetral Norte esse presídio de segurança máxima foi um pedido do vice-governador Jorge Taquimoto que pediu para o secretário de segurança e secretário de justiça na época deputado Roberto Orro que é meu padrinho de crisma para que trouxesse o presídio a Ria Morim Costa aqui em Dourados para tirar o presídio do Jardim Flórida para transferir o presídio do Jardim Flórida para o presídio de segurança máxima aqui na saída de Dourados então foi outra obra que nós trouxemos para cá como deputado federal nós conseguimos eu Jorge Taquimoto Zé Elias Moreira deputado Valder Guerra nós que trouxemos a construção do hospital universitário foi nós três que fizemos com que o ministério liberasse o recurso para a construção deste hospital Valder Guerra é aquele médico que o senhor se refere não Valder Guerra foi um deputado federal empresário aqui de Dourados Zé Elias ele é irmão do médico Alceni Guerra que na época era ministro da saúde do Collor e ele que liberou o recurso para a construção do HU e esse HU era de Dourados do município de Dourados e o prefeito Laerte Tetila por um politicamente acertado doou para a ao governo federal e o governo federal fez dele um hospital universitário mas foi uma obra que Zé Elias Moreira Valder Guerra deputado federal o Jorge Tecimoto trouxe e construímos mas o mais importante da minha vida parlamentar como deputado federal foi que o nosso aposentado na época recebia o que o INPS na época ou INSS da época o serviço de previdência da época do governo federal pagava para o aposentado não havia o mínimo de pagamento pagava-se o que eles bem entendiam e nós votamos um projeto na época para que todo cidadão brasileiro todo cidadão brasileiro que se aposentasse ou tivesse benefício de saúde ou invalidez recebesse no mínimo um salário mínimo nós que votamos esta este projeto que é um projeto universal que pega todo o Brasil e na época eu era da comissão de previdência social e sinto muito orgulhoso de ter votado essa matéria junto com o deputado federal Antônio Brito do Rio Grande do Sul que era o relator deste projeto então eu tive assim uma passagem assim política satisfatória realizada trouxe o recurso para a construção do hospital de Selvilha construção do hospital de Água Clara construção do hospital de Nova Alvorada construção do hospital HU aqui entendeu então eu atuei bastante na medida do possível eu fiz a minha parte e depois fiquei afastado da vida pública perdi a reeleição de deputado federal por mil e poucos votos e voltei para o consultório voltei para o consultório e fiquei 16 anos fora da vida pública aí voltei fui candidato novamente deputado estadual me elegi e agora fui candidato a reeleição e o povo noradense graças a Deus entendeu que deveria pedir e mandar o Jorge Tecmo trabalhar mais que um pouco para a nossa cidade as pessoas mudaram o valor da sua pessoa né doutor mas que bom é bom a gente ter assim pessoas tão destemidas tão determinadas a trabalhar não só para a nossa cidade mas pelo estado isso é muito bacana mas doutor nosso programa está chegando ao final foi um bate-papo muito gostoso eu gostaria de continuar aqui ouvindo mais as suas experiências tanto como médico como uma pessoa pública mas o nosso tempo não permite mas eu quero te agradecer de todo o coração por ter aceito o nosso convite por ter contribuído com o programa dando informações tão importantes para a população doradense eu queria te agradecer a oportunidade e a toda a equipe que trabalha contigo e dizer ao povo doradense muito obrigado minha gente muito obrigado por tudo não mereço a consideração que vocês têm por mim a minha obrigação é trabalhar e dar o amor que eu tenho por dentro a todo cidadão doradense e a todo cliente que apareceu no meu consultório muito obrigado doutor eu vou refazer o que você disse você merece sim viu pela sua experiência pela sua dedicação na saúde de dorados então você merece isso e muito mais e então o nosso programa vai ficando por aqui eu quero agradecer a sua audiência sua companhia aí de casa e conto com você no nosso próximo programa e até lá tchau